Puta, 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 puta que pariu Nunca vai sair de moda Vale o que quiser, mas sexo é foda Segunda-feira eu tô assim Terça-feira eu vou assim Quarta-feira eu tô afim Quinta-feira, muito afim Sexta-feira até que enfim Vou me livrar dessa agonia Sábado, sábado e domingo Eu vou partir, 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 partir Pra putaria Puta, 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 puta que pariu Nunca vai sair de moda Vale o que quiser, mas sexo é foda Segunda-feira eu tô assim Terça-feira eu vou assim Quarta-feira eu tô afim Quinta-feira, muito afim Sexta-feira até que enfim Vou me livrar dessa agonia Sábado, sábado e domingo Eu vou partir, 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 partir Pra putaria Sábado, sábado e domingo